Na semana que passou, Marcelo Freixo seguiu em sua jornada pela cidade do Rio de Janeiro, ouvindo as opiniões dos cidadãos e debatendo propostas para um programa de governo justo, democrático e eficiente. Em seu encontro semanal no Buraco do Lume, Freixo comentou sobre a adesão dos jovens da Zona Norte e Zona Oeste na campanha e a dificuldade da livre expressão em locais dominados pelas milícias e outras organizações criminosas. A maioria dos jovens que está articulada de forma orgânica na campanha são jovens da Zona Norte e da Zona Oeste. Então essa é a ideia de que é uma campanha Zona Sul, como alguns querem colar na gente, se olhar para dentro da juventude, que é o combustível mais forte que a gente tem na campanha, a maioria dessa garotada está vindo lá da Zona Norte e da Zona Oeste. É verdade que muitos deles na Zona Oeste não podem fazer a campanha que gostariam, exatamente por causa do desgoverno que tem no Rio de Janeiro e de governos corruptos que se aliaram a crime organizado durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Isso mostra que o que a gente está dizendo, que o que a gente está pregando, que o que a gente está construindo é para a cidade como um todo. No Meier, Marcelo Freixo caminhou pelas ruas e visitou o Hospital Salgado Filho, cujo péssimo atendimento vem preocupando os moradores da região. É um absurdo a realidade do hospital. Nós temos, na verdade, uma quantidade enorme de ambulâncias chegando, são mais de 20 ambulâncias chegando por dia. Nós temos na sala amarela 22 macas dentro da sala, quando caberiam sete condições de trabalho para médicos, enfermeiros e técnicos completamente inadequadas, pessoas com suspeita de tuberculose no meio de outras. São seis áreas que poderiam ser desapropriadas para a ampliação do hospital, que tem que ser ampliado para melhorar o atendimento. Nós temos que ter investimento na equipe médica, plano de carros e salários para garantir que não faltem clínicos, neurocirurgiões. Hoje você tem sete neurocirurgiões e precisaria de 14. Uma defasagem enorme de clínicos e de ortopedistas. Nós temos uma condição de trabalho que é aviltante e que você tem que investir nos recursos humanos. Encaminhada pela Praia do Arpoador, Marcelo Freixo recebeu apoios espontâneos dos cidadãos e reafirmou seu compromisso com a causa LGBT para garantir uma cidade livre da violência e do preconceito. Seja no debate da saúde, seja no debate da escola, seja no debate do Carnaval, seja no debate da cidadania LGBT, nós temos que estar do lado certo. E nesse sentido, não há cálculo a fazer, mas você está perdendo mais ou está ganhando mais com esse assunto. Quem tem que ganhar é a cidade. O bom debate tem que ser feito. Não somos nós da campanha. Essa campanha está a serviço do que é mais justo. A gente escolhe o lado. Não adianta dizer que a gente é favorável à cidadania LGBT e fazer acordo com os setores homofóbicos tradicionais da sociedade. A gente vai fazer. A gente tem lado e a gente traz isso para a rua. Grande abraço, bom domingo para todos e a vitória. O que é bom com você, Freixo? Obrigado, obrigado. O janeiro é melhor. A função da campanha é servir a cidade. Vamos para a frente, hein? Vamos, vamos para a frente, tá? E aí, tudo bem? É pra mudar, é de verdade. Marcelo Freixo para o prefeito da cidade. Na próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, às vésperas de completar apenas um mês para o dia das eleições, Marcelo Freixo irá participar do segundo debate com os candidatos para a Prefeitura do Rio, que será transmitido pela emissora RedeTV. Freixo reconhece a importância democrática do debate em que os candidatos tenham o mesmo tempo para defender suas propostas, independente de partidos, coligações ou alianças firmadas. Nós vamos em todos os debates, porque é muito importante debater a cidade. O Rio vive um momento muito delicado, tem um calendário dos mais intensos pela frente, então vai ter muita transformação na sociedade, na cidade, não tem que ser debatido. A cidade tem que ganhar com a eleição, independente de quem venha essa eleição. Os projetos precisam ser amplamente debatidos e não só vendidos como produtos de marcação. Convidamos a todos a assistir e divulgar o próximo debate, momento decisivo em que podemos ouvir as críticas e as respostas ou a falta delas por parte dos candidatos. Acreditamos em Freixo para garantir que todas as transformações que a cidade do Rio de Janeiro está passando sejam em benefício da população carioca. Participe, divulgue. Até lá!